E aí, bora no mercado? Cidade movimentadíssima, sábado de tarde, pré-eleição e eu indo no mercado. A vida do velho é diferente, velho senhor de 34 anos. Fala galerinha do YouTube, eu sou o Rafael Kaiser, pra quem não me conhece, estou contando aqui o Plano Canadá, que é o meu canal do YouTube, hoje é sábado de noite, amanhã tem eleições, ontem foi meu último dia na empresa e a partir de segunda-feira foco 100% na prova, estou dando uma volta aqui na cidade, nunca se sabe quando pode ser a última vez. Me mandem sugestões do que vocês querem ver nos vídeos, se a parte do estudo, a parte da rotina diária, é muito engraçado, eu sou de uma cidade pequena, não sei se alguém aqui tem canal no YouTube, que queira fazer isso como um trabalho secundário ou uma atividade secundária, mas as pessoas são curiosas e aqui no mercado hoje de tarde, pessoas lá que eu acho que viram, comentaram no Instagram, ficaram me olhando e daí se eu pego o celular pra ler uma mensagem, alguma coisa, eu acho que eu ia filmar. É muito estranho porque aqui não é o hábito de ter pessoas que fazem isso e eu ainda não me sinto totalmente à vontade, então acho que isso é uma coisa que vai acontecer com o passar do tempo. Ah, eu não vou embora hoje, tenho que fazer o meu porque ninguém vai fazer com o meu. Quem quer acompanha, quem não quer, não acompanha, não posso fazer nada, não estou obrigando ninguém, também não quero criar nada forçado. A ideia é justamente mostrar como que é realmente quando alguém quer ir morar fora, ir morar fora é mais fácil do que estudar fora, porque pra estudar tu tem que ser aceito, então é uma dificuldade diferente aí que eu quero retratar, passar pra vocês. Quem tiver dúvida aí pode me chamar no inbox do Instagram, que eu vou estar respondendo aí. Já me perguntaram quem foi meu consultor de imigração, já passei pra ele. E é isso aí galera, estou dando uma volta aqui no sábado de noite, segunda-feira entrego o meu carro também, vou ficar a pé, sair com o carro do pai só de vez em quando, não dá pra forçar a parceria também. Curta, se inscreve no canal, compartilha, manda pros amigos, ative as notificações, vem comigo, tamo junto! Escaldar o filtro é muito importante pra tirar o gosto de papel, 5g pra essa chica tá ótimo, 6g e 200ml de água. Vocês conseguem ver esse reflexo de óleo no café? Isso aqui são os óleos essenciais, é isso aqui que dá o gosto e o aroma pro café. Isso aqui é um café bom, isso é um baita café. Partiu botar. Partiu botar. Aí as pessoas falam, nossa Rafa, por que tu vai voltar, tu vai embora mesmo? Só que o meu pai fica aqui, o meu irmão, a minha cunhada, os meus sobrinhos ficam aqui, os meus amigos. Então não é uma questão de eu ir para o Canadá, é questão de quem fica. Continuo sendo brasileiro, não quero meu país ruim, entendeu? Então nada mais justo do que eu ajudar a construir isso aí. Música 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 Bom dia, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Tem uma tela no capricho? Mas o que mais temo é a tela. Dá uma olhada aí ó. Aí ó, pode tirar a duas. A duas? Isso. E olha o que sai assim ó, essa ponta tá ficando. É isso aí. Muito obrigado. Bom trabalho. Tchau, tchau, obrigado. Eu precisava estudar, só que hoje não tem clima, né cara? Tudo eleição. Então eu vou editar hoje de noite o vídeo, deixar pronto aí para o início da semana. Do último final de semana, tranquilo aí. E agora é tudo para o Canadá. Segunda-feira, foco total, 100%. Quem não pode errar sou eu. Fechou, família? Se inscreve no canal, curta e compartilha, ativa as notificações. Me segue no Instagram. Tamo junto, vem comigo. Música